E hoje eu vou, e onde eu vou, a farra que me acorde, minha mulher liberou E hoje eu vou, e onde eu vou, a farra que me acorde, minha mulher liberou Isso é meu forró do balançado, negão Esse é mais um do Dona Dão das Cabeças Bola Sambi, big, big, para que é o esperto Eu fiz a média com a mulher e ganhei um valinante E agora tô liberado pra cair na sacanagem E hoje eu vou, e onde eu vou, a farra que me acorde, minha mulher liberou E hoje eu vou, e onde eu vou, a farra que me acorde, minha mulher liberou Beber café na cama, nós fomos pro cinema Presentinho no shopping, amei todo o esquema Passamos no salão, fiz tudo o que ela quis Pro meu fim de semana, ser muito mais feliz Fiz a média com a mulher e ganhei o valinante E agora tá liberado pra cair na sacanagem E hoje eu vou, e hoje eu vou A parra que minha gosta de minha mulher libero E hoje eu vou, e hoje eu vou A parra que minha gosta de minha mulher libero E hoje eu vou, e hoje eu vou A parra que minha gosta de minha mulher libero E hoje eu vou, e hoje eu vou A parra que minha gosta de minha mulher libero Eu fiz a média com a mulher e ganhei um varinante E agora tô liberado pra cair na sacana Fiz a média com a mulher e ganhei um varinante E agora tô liberado pra cair na sacana E hoje eu vou, e hoje eu vou A farra que me agorte minha mulher libera E hoje eu vou, e hoje eu vou A farra que me agorte minha mulher Levei café na cama, nós fomos pro cinema Presentinho no chope, amei todo o esquema Passamos no salão, fiz tudo que ela quis Pro meu fim de semana ser muito mais feliz Fiz a média com a mulher e ganhei Agora tô liberado, vou dobrar Eu fiz a média com a mulher e ganhei um varinante E agora tô liberado pra cair na sacana E hoje eu vou, e hoje eu vou A farra que me agorte minha mulher libera E hoje eu vou, que vou, que vou, que vou, que vou Tome, 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 forró Hoje eu vou, e hoje eu vou Barra que me aguarda, minha mulher de belo Isso é meu forró do balançado, neguinho A banda do sal, o senhor Fora bem, peça, é o louco, Jorge Estourando o forró Isso é meu forró do balançado, nega Oh, eu avisei, hein? Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com o tomo no chão E quando ela mexe com o tomo no chão E mexe com o tomo no chão E mexe com o tomo no chão E tá balançando, vem pra tocar Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas Olha o que ela faz na balada com as nossas amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com o tomo no chão E quando ela mexe com o tomo no chão E quando ela senta com o tomo no chão Chão, 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 chão E mexe com o tomo no chão E mexe com o tomo no chão E mexe com o tomo no chão Isso é meu forro do balançado, negão Eu avisei Se a minha mulher aparecer Liga a sirene e percorre Polícia do, polícia do, polícia do Minha mulher, meu Deus Ei, moço Eu avisei Isso é meu forro do balançado, nega A minha mulher, ele quer 24 horas Quando eu vou beber, ela tá na minha cola Se quer arriscar do nito, correndo perigo Mas eu já deixei um recado com meus amigos Se a minha mulher aparecer Liga a sirene e percorre Polícia do, polícia do, polícia do Minha mulher botou o terror Polícia do, polícia do, polícia do Minha mulher botou o terror A polícia chegou A polícia chegou Minha mulher botou o terror A polícia chegou A polícia chegou O balançado é um terror Essa é a composição do Padre Moral Para a visão do primeiro Eita, chute Eita, chute Eita, chute Esse é meu forro do balançado, nega A minha mulher, ele quer 24 horas Eu tô bebendo, ela tá na minha cola Fiquei arriscado Fiquei arriscado e tô correndo perigo Eu já deixei um recado com meus amigos Se a minha mulher aparecer Liga a sirene pra eu correr A polícia chegou A polícia chegou A polícia chegou Minha mulher botou o terror A polícia chegou Minha mulher botou o terror A polícia chegou A polícia chegou E levou tudo A polícia chegou A polícia chegou Até meus amigos apanharam Eu sei que nesse negócio Até os amigos apanharam O nome dela é rapariga O sobrenome é confusão Aonde chega é cotuvinha Faz intriga, faz a briga, faz intriga Puxa o bolo e luquinha Não, tudo que é bem esculhada na boleta Isso é meu forrado balançado, negão Meu nome não é um pra ficar na sua boca Vou na sua liga pra falar da minha vida Sei da sua fama, haha Eu não sou bobo Você é uma queiga sem vergonha, rapariga Até acabaria e com sua vida Mas não precisa, você faz isso muito bem Deve ser difícil rodar de mão em mão Todo dia um colchão E ser amada por ninguém O nome dela é rapariga O sobrenome é confusão Aonde chega rapariga Faz intriga, faz com o Chico Faz intriga O nome dela é rapariga Sem vergonha é cotuvia Vai Aonde chega rapariga Faz intriga Puxa o bolo e luquinha Meu nome não é um pra ficar na sua boca Vou na sua língua pra falar da minha vida Sei da sua fama, eu não sou bobo Você é uma queiga sem vergonha, rapariga Eu até acabaria com essa vida Mas não precisa pensar isso muito bem Deve ser difícil ficar de mão em mão Toda noite um colchão Não ser amada por ninguém O nome dela é rapariga O sobrenome é confusão Aonde chega é cotuvia Faz intriga Faz mentira Faz putrinha Ela não tem o coração O nome dela é rapariga Sem vergonha é cotuvia Vem E toda noite a bicha véia Faz intriga Puxa o bolo e luquinha Bora meu empresário Grauco Jorge Estou lá no forró Bora Armando e Sobral Alex Bueno Bora ver aí A cerveja do Pão do Zun Bora chegue e observa